Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Te amo, Trio, te amarei a vida inteira, pois eu tenho alma guerreira. Tira, 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 tira tira, tira, tira tira, 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 A CIDADE NO BRASIL